É uma pena que o Brasil, com o tamanho de costa que a gente tem, com a importância que o oceano tem, ou deveria ter, que a gente não tenha uma marinha, tanto uma marinha mercante mais forte, como uma marinha de guerra também mais forte. A gente deveria ter, enfim, a gente deveria explorar de forma muito mais inteligente, vamos dizer, sei lá, para dizer alguma coisa. Mas o problema, Albert, aqui, que é um problema sério, você pesquisa muito isso, você sabe, a gente tem uma mentalidade militar horrorosa, né? Não é só militar, militar sim, desde sempre, mas não é só isso, é aproveitar o nosso litoral, a gente não aproveita. Não. O Brasil, nós não atuamos como se fôssemos uma nação com um litoral do tamanho que tem. O Albert, olha, isso é um problema do militar sul-americano em geral. Olha a cagada que estão para fazer na Argentina, comprar P-16 e F-16 velho, P-3 e F-16 velho. Essa aeronave está caindo aos pedaços, cara, é uma relíquia da Guerra Fria, uma coisa que ninguém, como é um ferro velho voador isso daí, é um ferro velho voador e estão empurrando goela abaixo para a Argentina. É um ferro velho isso daí. É atrasar a Força Aérea Argentina em 20 anos. É, a Força Aérea Argentina também, eu não sei se eles têm muita alternativa, bom, alternativa teria, né? Se for lá para a Coreia, para a China, para a Rússia, etc., eles têm alternativa, mas enfim. É, as F-16, eu acho que é a versão mais antiga do F-16 que tem, é uma das mais antigas que eles estão oferecendo para a Argentina. Se eles caírem nessa, não se recuperam nunca mais, cara. Não se recuperam nunca mais. E continuam na mão da Inglaterra, né? Exatamente, porque o assento ajetável, ele tem licença inglesa, né? O Walter, comandantes, ataques da Ucrânia estão a ser constantes. Não acho que a Rússia... Não tem como você segurar, cara. O teatro de operações, Walter, é muito grande. Você não consegue num teatro de operações desse... Ó, vou te dar um exemplo. No auge da guerra do Vietnã, os Estados Unidos tinham meio milhão de homens no Vietnã. Meio milhão, 500 mil soldados. Você não conseguia patrulhar o país inteiro. E eles não tinham só meio milhão de homens. Eles tinham meio milhão de soldados, mais o exército vietnamita. O RVN. Mais o exército vietnamita. E não conseguia, cara. É impossível. É impossível. É uma coisa que vocês têm que atender. Entender, quer dizer... Você começa uma guerra... O teatro de operações, ele é um queijo suíço. Tem buraco, patrulha, quanto é lado, velho. O inimigo vai entrar de um jeito ou de outro. Você tem que pensar... A gente protege o quê? O que o militar pensa? Os pontos sensíveis. Os pontos sensíveis você vai proteger. E mesmo assim você não consegue proteger todos. Então é inevitável. Vocês aprendam isso. Isso é inevitável acontecer. Você pode ter uma política mais eficiente, né? Que não torne tão comum o sucesso desses ataques. Mas por mais que tenha sucesso esses ataques com drones, eu não vejo isso, a menos que isso se intensifique, assim, numa... Sei lá, que tome uma proporção, assim, dezenas ou centenas de vezes maior do que o que está hoje, eu não vejo isso como algo que vai mudar o curso da guerra, não. Não, eu também, eu também acho que não. Ah, talvez afunde algum navio e tal, mas isso não vai mudar o... A Ucrânia não vai retomar território por causa disso. Não, não vai. É, eles aprostam no efeito propaganda. É, exatamente. Vai ter essa conferência na Arábia Saudita aí, né?